Bom, meus queridos, agora que você já tem todos os softwares instalados, todas as configurações feitas na sua máquina, a gente vai fazer uma personalização e uma configuração inicial no nosso NetBeans, ok? A primeira coisa, então, é a gente criar o nosso projeto. Eu vou vir aqui nessa paixinha, tá? Novo projeto, clico nela e vai ter aqui algumas opções, como HTML5, HTML5 com código existente, tá? Vai ter aqui algumas amostras também para você poder criar e testar aí depois, ok? E o que a gente quer é na paixinha PHP, que também tem algumas opções, como aplicação PHP de servidor remoto, ou seja, você vai conectar no seu servidor web para fazer as alterações, ok? Tem aqui a aplicação com código fonte existente para você atualizar aí, caso você queira migrar também os seus projetos antigos, você vai utilizar essa aplicação. E a aplicação PHP que é para criar uma nova, que é onde a gente vai trabalhar. Vou clicar em próximo aqui e ele vai me solicitar aqui para mim definir o nome do projeto, a pasta onde ele vai estar. Eu vou clicar em procurar, então, e aqui nessa aba, primeiramente, tá, pessoal? Você tem que encontrar a paixinha do seu AMP server, no meu caso eu tenho aqui no D, ok? Dentro da paixinha do AMP, a www, e aqui você vai definir como você queira, criar diretamente a pasta do curso aqui, ou no meu caso, eu crio dentro da pasta cursos. Seria interessante, de repente, que você também fizesse isso, criasse uma paixinha cursos, e dentro dela a pasta do curso para que a URL fique igual, fique mais fácil de você debugar, vendo as aulas aí, acompanhando. Então, pastinha cursos, e dentro dela eu vou criar uma nova pasta aqui chamada ws__php, ok? É nessa pasta que eu vou armazenar todos os arquivos do nosso curso. Dentro dessa pasta, eu já vou clicar aqui em abrir, ele vai definir a pasta do meu projeto, e eu vou criar o nome do projeto como wsphp também, ok? O ws de work series, tá pessoal? A versão PHP 5.4, tá certinho também, você tem a codificação aqui, vai ser o TF8, a gente vai trabalhar inclusive com o banco de dados do TF8 nesse curso, que é bem bacana, ok? E aqui tem o metadados do NetBeans, que são os arquivos que o NetBeans usa para fazer o seu projeto. Eu gosto de deixar junto lá, tá pessoal? Fica mais simples de mover depois também, e quando você for fazer hospedagem é só lembrar de não mandar junto a pastinha do NetBeans. Vamos lá então? Próximo novamente, ele vai pedir aonde que vai ser executado o website local, é o que eu vou utilizar, tá? Se você for utilizar por FTP diretamente no servidor mais tarde, você vem aqui, altera e faz as configurações desse FTP. Eu vou utilizar ele local host mesmo. E ele vai pedir aqui para a gente a URL do projeto. Então eu vou abrir aqui o meu Chrome, ele já está aqui em local host, como você pode ver, tá? Vou dar um F5 aqui para atualizar, e vou acessar a pastinha cursos, dentro dela, WSPHP. Essa é a URL base do nosso projeto. Vou dar um CTRL C e vou passar essa URL aqui. Então ficou local host, barra cursos, barra WS, underline PHP. Vamos dar um próximo novamente, e aqui ele vai me solicitar se eu quero utilizar algum framework. Caso você utilize, ele já vai criar os dados para você poder estar utilizando também, tá? Como a gente vai fazer tudo na mão, como deve ser feito, eu vou simplesmente finalizar, e ele já vai criar o projeto aqui para a gente. O segundo passo, pessoal, é a gente criar algumas coisas para facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui primeiro, para a gente organizar aqui as aulas por módulos, para depois eu ir disponibilizando para vocês os downloads. Então eu vou ter módulos, ok? Primeira pastinha módulos. Novamente, uma nova pasta, clicando em cima da módulos, e a gente vai ter aqui 01-introducão, sem acento, sem espaço, sempre para ter aí um arquivo funcional. E vou finalizar que a gente já vai ter a pastinha do primeiro módulo. Aqui é o seguinte, a gente pode partir utilizando alguns modelos. Quando eu dou um CTRL N, ele me solicita aqui, arquivo do PHP, página web do PHP, tem classe do PHP, tem vários arquivos aqui que vêm como modelos prontos. Esses modelos têm algumas especificações. Por exemplo, página web do PHP, se eu abrir uma página aqui, vamos botar aqui teste 01, ela vai vir com o modelo padrão do NetBeans. Vai vir com esses comentários em cima, vai vir com o Doctype pronto, com o PHP, as tags do PHP abertas, ok? Só que eu não quero isso, pessoal. Eu quero criar meus próprios modelos para já iniciar aí trabalhando certinho. Então o que a gente vai fazer? Vou deletar esse arquivo, a gente vai criar alguns modelos aqui. Eu vou vir em ferramentas, modelos. São apenas dois que a gente vai ocupar. Então eu vou vir aqui na pastinha do PHP, a gente vai ter aqui, arquivo PHP, isso aqui eu não preciso mudar porque ele não vem muito comentado. O que a gente vai utilizar realmente é página web do PHP e classe do PHP. Então eu vou fazer o seguinte, página web do PHP primeiro, vou duplicar ela, ela vai vir aqui com outro nome, vou clicar aqui em renomear, ok? E eu vou botar o seguinte, html5ephp, tracinho upinside. Aí você personaliza como você quiser. Vou dar um ok, ele já vai renomear, eu vou mudar lá para cima. Vou abrir aqui no editor, ele vai vir com as variáveis aqui, o Doctype, qual que é o tipo de Doctype. Vai vir aqui o projeto licença e tal, que são aqueles comentários. Eu vou deletar isso aqui, deixando apenas o Doctype. Aqui ele vem com o charset também, se você mudar o charset no começo do projeto, ele altera diretamente aqui. E como a gente vai trabalhar com projetos em português, aqui no html a gente vai botar o seguinte, lang pt-br, vou dar um ctrl-s para salvar. É só isso que a gente precisa, pessoal. Vou fechar aqui, agora quando eu der um ctrl-n para criar um novo documento, está aqui o meu modelo. Vou clicar nele, vou renomear, botar index 2 aqui, ele já vai vir prontinho aqui para a gente trabalhar com o Doctype selecionado, o charset selecionado, tudo como deve ser. Ok, pessoal? Vamos deletar novamente aqui. E agora a gente vai criar o nosso modelinho de PHP. Vou lá em modelos novamente. Aqui a gente vai ter o quê? Classe do PHP. Vamos duplicar novamente. Vou mover ele lá para cima, abaixo da que a gente criou. Vai ser os dois primeiros aí na lista para facilitar também o acesso. E vou renomear. O que ele vai ser aqui, pessoal? Classe e PHP traço up inside. Vou dar o ok também, ficou um nomezinho bem coeso, bem fácil. Vou abrir ele no editor. Novamente a gente tem o quê? Todas as licenças. Isso aqui eu não quero. Vou deletar essas licenças. Vou deixar o if condicional do namespace aqui apenas, que se tiver o namespace ele já cria para a gente. E aqui a gente tem description of name. Eu gosto de deletar isso aqui e abrir e fechar conchetes para passar aqui o tipo que vai ser essa classe. Aqui ela vai atender. Logo abaixo aqui eu boto description. E aí eu tenho o autor. Esse autor eu não gosto de usar, tá, pessoal? Então eu deleto aqui e vou botar um arroba copyright. Aqui vai ter o ano. Eu deixo como ir também para me alterar quando eu crio a classe. Don'tab aqui ele vai pular para o nome. Aí eu boto o meu nome aqui. Robson v.late. Você bota o seu, claro, né? Então v.late. E aí tem o do, eu boto up inside tecnologia. E está pronto o meu modelo também. Vou dar um ctrl s para salvar esse modelo. Se a gente der um ctrl n agora para criar uma nova classe do PHP. Vamos testar aqui, ó. Classe.class.php, tá? Vou dar um finalizar. Ele já vem aqui com o nome da classe certinho, né? Com a descrição para você preencher, alterar o que precisa. O nome da classe vai vir aqui também. Tudo certinho como a gente precisa para facilitar aí o nosso trabalho. Vou novamente deletar esse arquivo, tá? A gente já fica certinho aí com os nossos modelos. E vamos passar para personalização, tá? Então vou vir em ferramentas, opções, ok? Até vamos fazer o seguinte para a gente ver essa personalização acontecendo. Eu vou dar um ctrl n aqui. Vou criar um novo arquivo aqui, html e php, ok? Ele vai ser o intro do cão ponto php. Pode até ser 01, mas como a gente só vai ter um arquivo aqui nesse módulo, eu vou botar só o intro do cão ponto php. Dentro de módulos aqui, eu vou salvar ele no módulo 01. Essa pastinha aqui que eu falei para vocês, tá, pessoal? Que é a que a NetBeans cria para fazer o projeto, ok? Então você não pode deletar ela enquanto você estiver editando aqui no NetBeans. Então, introdução. Selecionei a pasta. Finalizei. Está aí o meu arquivo já criadinho. E a gente tem algumas coisas aqui para formatar, para ficar mais interessante de programar. Vamos em ferramentas, então. Opções, novamente. E a primeira aba, ela define o web browser. Qual browser que você quer debugar. Eu estou utilizando o Chrome porque ele é mais rápido para fazer o debug. Se você quiser utilizar outro, tem aí o Firefox, o WebKit, Internet Explorer, tudo certinho aí. E marca o sem proxy, porque a gente vai trabalhar localhost, fica mais tranquilo. Ele não fica tentando resolver aí um servidor para fazer o debug. Depois disso, pessoal, eu tenho aqui no editor as configurações de visualização. A primeira é a formatação, tá? Você marca aqui a linguagem PHP. Tem aí outras tabulações, como JSON, HTML, para você fazer as suas alterações. Todas as linguagens é o que eu vou alterar. Em todas elas, pessoal, eu gosto de manter o mesmo espaçamento. Primeiro, número de espaços de recuo. Ele vem com 8 aqui, se eu não me engano, ou 6. Isso aqui vai alterar no alinhamento do seu código. Ou seja, você abre um if, dentro desse if ele vai deixar tantos espaços para dentro quando a gente alinhar. Eu gosto de deixar 4. O tamanho da guia é 8. E a margem à direita eu boto 0 sempre. A quebra de linha aqui, pessoal, eu desativei. Ou seja, se eu estiver digitando uma linha, eu consigo ir até o fim dessa linha sem o meu NetBeans quebrar ela. Ele vai abrir uma barra embaixo. Fica um pouquinho diferente a navegação, mas o código fica mais limpo. Então, você pode deixar o quebra de linha desativado também. Vai ficar igual. Pode clicar lá em aplicar. Já vai fazer as alterações. Ok? Depois disso, pessoal, eu tenho aqui o fontes e cores. Aqui eu gosto de dar uma alterada legal. Então, eu tenho aqui marcado todas as linguagens. Eu vou vir aqui no fonte. Vou clicar. E eu tenho aqui a Surce Code Pro. Deixa eu só tirar aqui a marcação. Pegar aqui as fontes. S de Surce. E vamos encontrar aqui a Surce Code Pro. Então, Surce Code Pro é a fonte que eu gosto de utilizar. Você pode marcar o simples aqui. E eu gosto dela com 14 pixels. Vou dar um ok. Já vai mudar aqui para mim. Uma fonte bem bacana é a fonte que está vindo de um Iver CC. Eu gostei bastante de programar com ela logo que eu instalei ali. Então, eu trouxe essa preferência junto aqui para o NetBeans. Outra coisa que eu gosto de fazer é vir aqui na abinha, selecionar o PHP. E a gente tem aqui, o PHP está em preto e a cor do número está em rosa. Eu não gostei disso aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em cima do PHP. Vou marcar ele como vermelho. E eu vou clicar em cima do número aqui também, pessoal. Ele vai marcar o número aqui na abinha. E você também muda para vermelho. Caso você queira, é claro. Eu gosto dessa formatação. Vou clicar em aplicar novamente. Dou um ok. E está aí já minhas definições. Eu acho que fica muito mais bonito o código e muito mais agradável para a gente programar. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer alguns testes aqui, algumas definições e trabalhar diretamente com o debug do PHP. Então, eu vou fazer o seguinte. If PHP version for maior ou igual a 5.4, dois pontos, else, dois pontos. Shift Alt F vai identar o código para você automaticamente. Tá, pessoal? Por mais organizado que esteja, ele pega todo o código e identa e aninha corretamente. Então, bem legal esse atalho do NetBeans. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um eco. PHP version, ponto para concatenar. Olá, mundo. Podemos programar. Caso contrário, caso a minha versão não seja maior que 5.4, eu vou fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V, preciso atualizar o PHP. Ctrl Alt F novamente para identar. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Acessar a pasta módulos, introdução, introdução.php. Então, eu tenho lá 5.4.12 e Olá, mundo. Podemos programar. Isso aqui eu fiz, gente, como uma brincadeira, mas também para você ver que se der a segunda mensagem é porque o seu PHP está desatualizado, então você tem que baixar a nova versão do Amp Server. Tem algumas definições que você pode fazer diretamente com o PHP para testar o seu servidor, caso você não tenha acesso. Como, por exemplo, eco.phpinfo. Você vai saber todas as definições do seu PHP, do servidor do seu PHP. Está tudo configurado aqui. Você consegue visualizar como ele foi definido pelo servidor. Tá, pessoal? Então, um eco bem simples que você pode estar debuggando aí também. Outras definições aí, como configurações, você pode ver aqui também. Como, por exemplo, as configurações do INI. O que você faz? Você pode dar um eco em pré, porque ele vai vir como um array. Então, é legal você botar um pré antes, quando você for pesquisar aí essas definições. Fecha o pré. E aqui dentro você dá um print. Underline array em INI, underline get all. Então, você vai ter todas as definições do arquivo INI do seu PHP printados em tela. Olha só que legal. E aqui tem as configurações que você vai ver o que pode utilizar ou não. Fazer os debuggs, fazer os testes e tudo mais. Vou dar uma comentada aqui novamente. Para comentar, você pode segurar o CTRL e apertar na barra lá. Ele vai comentar todas as asinhas que você selecionou também automaticamente. Outro atalho bem legal do NetBeans. Eu vou fazer o seguinte. Eco in underline get. E entre aspas simples, eu vou botar qual a configuração eu quero pegar. Da mesma forma que está escrito lá no INI. Date.timezone. Ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar. Deixa eu só tirar esse Olá Mundo. Vou até fazer o seguinte. Vou mudar um eco em HR aqui. E deixar o nosso Olá Mundo lá. F5 para atualizar. Está aí. América, São Paulo. Que é a configuração que a gente fez. Tá, pessoal? Agora é o seguinte. Essa configuração é do nosso arquivo INI. O que eu poderia também é verificar a configuração do sistema. Então, eu vou concatenar sempre aqui com uma quebra de linha. A gente ir adiantando isso aí também. Deixar o nosso exemplo bem certinho. E vou dar um eco aqui também. Em date underline default.timezone.get. Tá, pessoal? O que vai acontecer? F5 para atualizar. Isso aqui é do sistema. Está certo? Está. Porque o sistema está configurado de acordo com o INI. Se eu alterar no sistema e não no INI, o meu sistema vai aceitar o que eu alterei pelo PHP. Então, se eu vir em cima aqui e alterar a codificação pelo sistema, o meu sistema vai receber a configuração do PHP e não do arquivo INI. Muito importante isso. Saber que o INI é aplicado quando o PHP não altera essa configuração. Por exemplo, date underline default.timezone set. Olha só. E eu posso botar aqui um UTC novamente. Vou dar um F5 para atualizar. Você vai ver agora a nossa definição. Essa linha aqui está pegando a configuração do sistema, do que a gente programou. Obviamente que isso só vai ser alterado abaixo. Tá, pessoal? Abaixo de onde você definiu. Por exemplo, vamos dar aqui mais um eco. Vamos pegar a data. Vamos vir aqui abaixo. Eco date. Vou pegar lá dia barra mês barra ano. Horas, dois pontos, minutos, dois pontos, segundos. Pegamos uma data aí completa. Formato timestamp. Só que no nosso formato. Correto? Vou dar um F5 aqui para atualizar. 26 de 11 de 2013. 16 horas, 22 minutos, 42 segundos. Está errado, pessoal. Não é essa a hora atual. A hora atual aqui para a gente seria o que está acima do date default pegando América e São Paulo. F5 para atualizar. Deixa eu só pegar aqui a linha correta. Eu copiei a linha errada. Vamos dar um eco aqui certinho. Beleza. F5 para atualizar. Essa é a data atual. 14 horas, 23 minutos e 6 segundos. Aqui ele está com o TC. Ele está pegando 16 horas. Então, está aí o erro. Porque a gente setou aqui. Mudou o tempo do sistema. Pessoal, por mais que o INI esteja correto. Quando a gente mudou o sistema. A gente conseguiu atacar a timezone. Para que serve isso? Caso você não tenha acesso ao INI. Você pode mudar a codificação. A data do seu sistema. Olha que legal. Vou dar um enter aqui. Vou identar também esse exemplo aqui. E a gente conclui o nosso debug. O que é legal, pessoal? Você pode debugar e alterar o timezone. O tamanho de upload. Tudo que tem no INI. Você pode vir aqui e reconfigurar. Com as funções nativas do PHP. Você pode dar uma pesquisada também sobre isso. Para você poder estar gerenciando melhor o seu servidor. Ok? Vou dar um descomentar aqui. Vou deixar comentado mais perto. E eu deixo esse arquivo para vocês baixarem também. Não é muito útil. Mas caso vocês queiram. Vai estar aí na pastinha do curso. Tá, pessoal? Então, já temos os nossos softwares configurados. Já temos o NetBeans aí personalizado para começar os nossos trabalhos. Vamos agora conhecer um pouquinho das diferenças do PHP. Ver um pouquinho aí de teoria para a gente já começar a trabalhar com as nossas classes. E aí E aí E aí Vamos lá.